Seguinte pessoas que acompanham o meu canal, hoje é dia 20 de junho, ontem dia 19 foi a sabatina do Moro no Senado e eu fiquei meio incomodado com a nossa oposição que não foi mais contundente, ficou tentando lacrar em vez de perguntar certas coisas ou afirmar certas coisas que deixaria o nosso querido, não tão querido assim, ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro um pouco mais incomodado, um pouco mais confortável e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas que ele falou no depoimento dele, beleza? Primeiro, logo no começo da fala dele, quando ele está, aqueles 20 minutos de fala que ele tem no início eu achei meio estranho ele ter feito uma pontuação em que ele chama de traidor um possível vazamento feito por dentro do Ministério Público ou seja, ele acredita que um procurador ou alguém, não importa, do Ministério Público que possa ter vazado abre uma aspas aqui, abre um parêntese, que é a minha opinião, que foi alguém de dentro que vazou esses áudios viu aquela patifaria e passou para o Intercept então volta aqui, essa é a minha opinião, que foi alguém de dentro, não existe essa história de hacker aí, isso aí é fake voltando, então, ele deixa claro na fala dele, logo no comecinho, cara, faz uns 19, 17 minutos lá da live do Senado bom, voltando, ele diz que essa pessoa seria um traidor ele fala assim, ah, um possível hacker, um possível traidor, né, dá a entender isso e isso é extremamente grave, porque ele chama uma pessoa que vê uma pilantragem e denuncia isso de traidor isso é meio complicado, eu acredito que ele deveria ter sido interrogado a respeito disso ele vai falar assim, olha, bom, se alguém lá do Ministério Público teve contato com isso que é uma quebra da equidistância que o Judiciário tem que ter com o Ministério Público você não acredita que é dever do funcionário público denunciar isso? porque se você não sabe, existe uma coisa que se chama res pública, né, fé pública que todo funcionário público, ao ver algum delito, a ver alguma irregularidade ele tem a obrigação de denunciar aquilo, tá, então caso seja um funcionário público que fez esses vazamentos ele poderia ter entregado isso ao Ministério Público, né, que eu duvido que ia dar da seguimento, porque, né, ter envolvimento entre o Judiciário e o Ministério Público é meio tenso de um funcionário lá entregar, né, seja pra quem for esse material então o caminho mais lógico, sim, seria entregar esses documentos a um jornal, por exemplo, né, a mídia que daria o devido andamento às investigações de meio forçado através da opinião pública bom, dito isso, vamos alguns argumentos que ele usou que me incomodou um pouco de não ter sido mais incisivo à oposição, né, de ter batido nessa tecla quando ele fala que é normal um juiz conversar com o promotor sim, é normal, só que dentro dos autos não é pra ficar conversando em aplicativos eu duvido, na minha cara tapa, que o Moro, uma conversa privada com o advogado do Lula, por exemplo aí que tá, quando, isso aí era bem fácil de ser rebatido era só qualquer um ali dos senadores ter invocado, né, ter mencionado o artigo 254, né, do Código de Processo Penal que lá no seu inciso 4, tá falando, é proibido ao juiz aconselhar alguma das partes e isso foi feito, o Moro aconselhou várias vezes o Dalanhol um simples fato dele ter aconselhado, foi quando ele falou para se trocar a promotora uma das promotoras, aí falou, não, essa promotora não sabe falar direito então, troca ela, ou então dá uns conselhos pra ela e o Dalanhol acatou isso, beleza, isso e só isso já configura aconselhamento ponto final, não tem o que discutir, tá então o Moro é um juiz suspeito ponto, final, acabou, beleza uma outra parte que ele falou, teve uma discussão entre ele e o senador Fabiano Contaraz ah, Contaraz, ah, é o Fabiano lá, ele é o senador da rede que eu achei que foi um dos únicos senadores que foi incisivo que realmente falou alguma coisa importante e esse senador, ele teve uma discussão ali com o Moro em que o Moro o acusou de querer acabar com a Lava Jato através dos questionamentos que ele estava fazendo e a resposta dele foi interessante, mas eu acredito que ele deveria ter dado uma resposta um pouco mais incisiva dito o que? cara, se a Lava Jato acabar cara, não, ele não pode falar assim, né ele ia ter falado assim, ó, ministro se a Lava Jato acabar, é por sua culpa é porque você não manteve a equidistância entre as partes você aconselhou o Ministério Público foi você que acabou com a Lava Jato ponto final, era isso que ele deveria ter falado beleza? e um outro ponto também é onde o Moro se entrega ele evidencia que ele quebrou o artigo 254 do Código de Processo Penal quando ele fala que eles, né nós, ele abre aspas aí nós éramos uma força tarefa cara, a força tarefa era do Ministério Público pra quem não sabe, o Ministério Público não faz parte do Judiciário o Ministério Público é considerado um quarto poder pra quem não sabe, o Estado, ele tem seus três poderes executivo, legislativo e judiciário onde o Moro estava é considerado um quarto poder o Ministério Público ele não faz parte nem do Executivo o Ministério Público não faz parte do Legislativo e o Ministério Público não faz parte do Judiciário ou seja, a força tarefa era do Ministério Público o Moro não faz parte da Lava Jato o Moro não faz parte do Ministério Público e ele se colocar como participante da força tarefa já dá, bumf, já, entendeu já configurou a quebra do artigo 254 beleza? então eu acredito que eles deveriam ter sido um pouco mais incisivo nessas partes, nessas como pode dizer, nessas contradições até do Moro que ele fala, ah não, eu sou um juiz distante bom, mas você é um juiz distante que tá falando que faz parte do Ministério Público uma força tarefa que é do Ministério Público tá ligado? não faz sentido isso beleza galera, valeu isso aqui só o vídeo era pra ser rapidão até ficou um pouco grande muito obrigado até a próxima aí e é isso aí hashtag peideiçaí tá ligado tá ligado e aí Tchau.